Esse aqui é um modo boss, Wellington, que é assim, o Reaper tem habilidades de parar, congelar, voltar e criar paradoxos no tempo. E aí você tem que matar os 5 5 vezes, peraí que eu tô me distanciando, você tem que matar os 5 5 vezes, e na verdade se eu morrer 5 vezes eles ganham, e se eu matar 25 deles seguidos, várias vezes né, 25 total, eles ganham, eu ganho. Calma, me embolei, 25 eu ganho, 5 eles ganham, sacou? Eu morro 5 eles ganham. E eu mato 25, eu ganho. E aí eu tenho algumas habilidades de parar o tempo, mexer com o tempo pra me ajudar, além de uma granada e um dardo. O dardo deixa rápido e tomando dano, e a granada deixa eles todos cagados e sem poder receber cura. Vamos ver, vamos fazer a estratégia do... não sei. Tô com medo gente, era pra eles estarem com medo, e eu que tô com medo. Que isso rapaz, que deselegante. Ai eu apertei, ai meu shift. Broca bola cara. Eu já tinha usado, eu já tinha usado o shift cara, eu tenho que lembrar, eu já tinha usado. Meu Deus, burro. Ficou burrice assim. Tem muita habilidade, tem que pegar muito time ainda. Facilita a minha vida mesmo. O cara tá de bola, quer muito facilitar. Quer me ajudar, obrigado Spyro, já gostei de você. Valeu pela ajuda. Tá, vai, eu não morri de novo lá. Aí, aí tá dando de graça a vitória, hein. Estou em chamas. Acho bom vocês saírem do mundo. Ah não, ah não, ah não, sai daqui, sai daqui. Não, não, não. Não, 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 não. Sai daqui. Acho que tá embaixo, tá pra eu ver lá no pé. Marvite. Tá calma, Marvite. Porra, me ajuda. Tô tentando ganhar. Tem ninguém aqui não, gente. É sonho. Não, não, não. Não, mentira. Ah, você tá de sacanagem comigo. Não, não, não. Isso é caô. Isso aí foi caô. Isso aí foi roubo. Isso aí foi roubo. Isso aí foi cheater. Como que o cara só queria o genico ter parado, cara? Sai, Ash. Fica parado aí, Marvite. Espera aí, eu me curar e aí você sai do outro. Bem melhor. Ah, achei de novo. Sai daqui. Vai embora. Opa. E aí? Não. 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 Aspiração d'água. Décima forma. Agora vamos ganhar, guys. A muralha foi perfeita. Eu não vi a muralha não, na hora que eu virei eu caí. Nossa, agora eu vou lanchar a bola. É, eu tô beijando a parede aqui. Tô dando investida no nada. Tô dando investida no nada. Continue assim, mangue. Ajuda a gente. Caraca, já acabou? Já? Como assim já? Não. Agora o nosso filme trollou. Tem dois tanques. Sai, capeta. Volta pra cá, horinho. Sai daqui. Ai, muita emoção. Foi muito hype. Muita emoção nesse momento. Que isso? Sai, capeta. Não, não. Não, eu tô aqui. Ajuda a nós aqui, bola. Tô precisando de útil. Essa bola tá muito me ajudando, cara. Tô vendo. Porque eu já carreguei de útil nela. Não tá no gibi. Vai perder essa por causa da bola. Eu quero trocar, mas eu não quero... Sai, velho. Pra quê? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Lá bem. Você ia morrer, você sabe. Era que você tava pulando, mas você ia morrer muito. Tá acabando que já tava em cima de mim, cara. Deixa eu recarregar meus cooldowns aqui. Meus cooldowns é ótimo. Meus cooldowns. Cold Dice. Que? O maluco da Vanish, né? Cadê o maluco? Tô andando abaixado pra não fazer barulho com o Marvite. Eu tô quietinho aqui, tentando ouvir. Ah, eu vou dar de cara com o Reaper aqui. Tô vendo. Caraca, por que que é sempre você, brother? Meu Deus, me deixa. Vai viver sua vida. Eu sou duas habilidades. Nem foi. Que isso. Caraca, é sempre o Marvite, velho. Ele sempre sabe pra onde eu tô indo. Quem é essa voz? Nem um pouco o Family Friend. Não sei. Não sei de quem que você tá falando. Mas... Caraca, caraca... Oh, outra bola. Oh, 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 oh. Oh, my friend. Oh, vem de embora. Usaram muita coisa aí. Não consigo lidar com isso aí não. Muita ult. A gente tem que salvar a bola, né? Eu tô ouvindo. Ah, minha ult não tá funcionando. Ai, foi. Ah, meu Deus. Eu volto a safe, tô bem longe. Ah, eu tô indo e vindo, eu tô de boa. Eu tô voando muito aqui. Ah, mas que desgraça. Desceu. Será que eles vão nascer aqui? Eu já mato a bola de novo. Eu sou perto de você, Bang. Mestre. Foge não, mestre. Vem cá, mestre. Vamo conversar. Vamo bater um papo, mestre. Como que ele foi parar ali? Vem cá, Bang. Vem que coloca o Bob, vem. Falou! Tô com o Bob de novo, vem. Mentira, sério? É, só voltou. A gente recuperou toda a ult. Ah, nem ferrando. Tô de céu. Porra, agora que vocês me contaram, eu não faço mais. Eu espero acabar a ult. Ai... Deixa eu parar aqui pra esperar minhas habilidades que eu tô sem nenhuma. Para de andar, time. Vamo ouvir. Vai tá parado também. Tô não, tô não, tô não. Tô andando, tô andando. Tô andando, tô andando. Tô andando, time. Não tem que uma bola não fazer barulho, velho. Aqui em cima. Aqui perto de mim, onde eu tô. Tô andando. Ai, caramba. Aurinho! Capeta! Ai! A Ashe é muito boa de matar, cara. Só dá um tiro só na cara dela. Ótimo. Gente, 19, hein? 19, hein? 40 kills foi na bola. É verdade. Eu acho que eu matei ela umas 6 vezes, cara. No mínimo. Teve uma hora que eu matei 3 vezes em seguida. Já peguei isso aqui. E dizem que é o cabaleirismo que morreu. Eu sei que você... Opa! Não tem ninguém pra te curar, Bang? Não tem. É, é. Os cara trollou, pegou 2 tanques. Vem, vem. Vem cá. Vem cá, vem cá. Nem vi de onde veio. Amor. Pronto para partir. Cês se separaram. Cês deram mole. Maldito. Aff, cara. Sempre dá tempo. Meu Deus, minha ult caiu muito perto. Ela ficou lenta também. Que? Maldito. Apagando as luzes. Ah, mentira. Nem tava no raio. Ah, só pega no raio. Não, pô. Peguem todo mundo no mapa. Não, não pega. É ridículo. É a única habilidade mega roubada. O cara aqui só te mata no Mavad. E a bola? Só essa bola aí me deu uma vitória. O cara é muito bom esse modo. Agora eu acho que tá safe. Se vocês fizerem a comp certinha, eu acho que dá pra ganhar. Antes não tava nem perto da chance. Agora eu acho que a gente encontrou um... Tchau, tchau.